Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o novo episódio da nossa série Sims da Vida Real, para quem não viu estes vídeos ainda vão ver os vídeos para trás, a tour da casa em episódio 1, 2, 3 não sei se este é o quarto ou o quinto tivemos um grande gap entre o último episódio e o episódio de hoje porque na verdade nós fomos de férias e os senhores daqui da obra também foram de férias nós, como já vos dissemos, não temos assim imensa pressa então deixamos os senhores irem de férias então tive aqui um bocado de pausa durante umas semanas e agora voltamos não há uns avanços inacreditáveis, mas já estamos no cinto com os finalmentos então, estamos aqui na entrada da casa, o que é que temos de diferente aqui? paredes, paredes estão todas brancas na casa inteira e de onde eu vos mostrei, já havia algumas paredes pintadas mas era só com uma de mão agora já temos 3 de mão em toda a casa portanto eu sinto que a casa finalmente está tipo branca que era o que nós queríamos e aqui na entrada também já temos o teto falso completo e os buraquinhos para os leds também e aquelas... os cantos que estão a ver também já estão todos aqui na entrada literalmente só nos faltam os leds temos também... estamos a faltar interruptores tanto ali ao pé da porta como aqui temos aqui algumas entradas para interruptores acho que isto é para interruptores acho que sim isto também falta e falta obviamente o chão isto é o que falta aqui na entrada está bastante pois passamos aqui para a zona da cozinha e da sala na cozinha como vê... na cozinha não na sala sala cozinha é a mesma coisa whatever como vê temos aqui uma catrafala de caixas já compramos as coisas para a cozinha portanto quase tudo que vai ser instalado na cozinha está aqui está-nos a faltar neste pletinho entregarem-nos um dispenseiro e o móvel para cima do exaustor que eram as duas coisas que faltavam em stock eu posso vos mostrar o projeto da cozinha já vos mostro quando chegarmos ali mas pronto a cozinha ainda não está instalada mas já está comprada a única coisa que nos falta é a bancada da cozinha que ainda não comprámos não vamos comprar já que eu vos mostrei está completamente fora do orçamento portanto estamos ainda a ver outras opções e se quiserem deixar sugestões em baixo que não sejam uma salta armada nós aceitamos porque ainda estamos a ver se resolvemos essa situação quanto à sala faltam-nos a mesma coisa os leds faltam-nos tudo que é tomadas os braços estão lá todos aqui eles já fecharam entretanto as horas dos toches eu acho que ainda falta pintarem mais uma vez porque eu acho que isto não está completamente tipo opaco brego mas já fecharam um pouco menos e por acaso eu não percebo se eles já trocaram de fita ou não aqui parece-me que a fita é nova nos quartos eu sei que ainda não trocaram portanto estou na dúvida e o chá obviamente o chão vai ser das últimas coisas a serem instaladas portanto é o que falta mas lá está está bastante avançado aqui a cozinha é o que falta mais esta semana acho que é mesmo a próxima eu sei que eles vão tratar na próxima semana eles querem ter esta obra pronta para a semana um bocadinho mas vamos ver temos já lembra-se que sobrou chão da parede da casa bem grande então nós tivemos a ideia nós inicialmente íamos comprar tipo uma parede dentro dos móveis de cima da cozinha e os móveis de baixo íamos comprar uma parede daquelas tipo quase pareciam tipo dos outros brancos eu vou-vos pôr aqui tipo um bocadinho como vocês veríamos comprar uma parede assim e como sobrou tanto chão como parede na casa de banho grande o senhor até sugeriu pôr aqui e nós achámos que tipo era uma excelente ideia porque é para giro na verdade este é o chão da casa de banho grande e não a parede nós até achámos que ele ia pôr a parede mas como sobrou chão assim nós podemos devolver a parede e o que sobrou de chão ficou ali e assim eu acho obviamente os móveis da cozinha vão ser brems por isso vai ficar bem ainda não sabemos como é que vai ser com a bancada como bem que fique bem também com o bicho pronto, temos ali então a parede e dependendo obviamente depois da pedra que temos claro que tem que dar banhos a cozinha vai ser brems portanto esta parede fica sempre bem anyways depois temos obviamente o projeto ainda não vos gostaria de projeto temos a cobrarmos móveis de cima e nos de cima fizemos uma cena que amos gostamos muito que é temos uns móveis que abrem assim para cima uns que abrem assim normal, não é? porta e outros que abrem para cima com uma porta de vidro que nós gostamos e ficou bem de giro na parte de baixo também fizemos coisas giras do género tipo aqueles móveis para os penseiros sabe? para os penseiros não, para as possídias o que é que estou a dizer? para as possídias aqueles que se puxa assim e depois aqui de lado nós estávamos na dúvida entre referir o feed em castrar ou não o senhor da obra sugeriu-vos não fazer nada de castrar porque quando uma coisa se estraga acaba por ser mais difícil isto pode ser pôr-nos um bocado tipo, não é inconveniente para nós com a sugestão dele era um bocado inconveniente então fizemos o dispenseiro do lado de lá e do lado de cá deixámos o buraco mas com móveis em cima para pôr um frigorífico combinado e eu vou vos pôr o projeto da cozinha aqui para vocês verem a ideia perceberem mais ou menos a ideia também comprámos já a península que fizemos dois balcões de 60 cm portanto ficou um metro e vinte e então temos também a península para aqui só temos os móveis falta depois também obviamente a bancada também comprámos o termo de acumulador e em termos de eletrodomésticos também comprámos na mesma altura a placa o forno e o exaustor ficam-nos mesmo a faltar só o frigorífico e máquinas de roupa e lace este termo de acumulador há de ir ali para aquele canto acho que não vos tinha dito ainda ali naquele canto vai ser o termo de acumulador em cima e em baixo a máquina da roupa ok pronto este canto estão a ver aqui a ideia e até foi sugestão do senhor é pôr o termo de acumulador em cima comprámos de 80 litros acho que será mais que suficiente e em baixo a máquina da roupa pronto aqui ao mesmo lado temos a corda portanto está ótimo mesmo tirar a roupa e estender é direto e pronto aqui também falta a parte de cima os stories, a caixa e fichas e é basicamente isto pronto a cozinha a cozinha é o que está mais demorado também falta o chão ao movimento mas está-se bem a cozinha supostamente é a mesma última coisa quartos o que é que vos falta? falta eles que forem as portas já começaram a tampar aqui e a verdade a única que já tem isto completamente tratado é a da casa da grande já tem tipo as novas molduras à volta da porta ainda não está completamente pintado mas já tem novas molduras tem que fazer isso ainda nos quartos então vê que isto ainda está a ser molduras mas já estão brancos também falta trocar as fitas dos stories e o chão vocês sabem que nos quartos acaba para ser mais fácil os quartos e entrada é mais fácil porque é mesmo tipo o chão luzes aqui nos quartos nem luzes porque eles não têm data falsa então é tipo é mesmo só tirar as luzes feias que estão aqui para nós pôrmos coisas nossas e tipo it's fine aqui, casa da grande foi que teve mais avanças está bem a seguir aí o guys deixem-me pela lanterna porque obviamente eu acho que está para entrar na boa acho que está para... agora é das primeiras vezes que estamos a vir aqui de manhã portanto obviamente a luz está melhor do que nas outras vezes então nós já tínhamos o móvel mais ou menos posto agora está mesmo já temos também os toalhéticos que comprámos temos um de cada lado temos um deste lado e temos outro do lado de lá temos os nossos levatores muito lindos de plazar com a torneira preta e o ralbo de clique preto muito fofis muito fofis muito fofis curiosamente ela acabou de preparar as torneiras de lado porque não havia espaço para pôr aqui mas até gostamos bastante assim espalho bem giro que ainda não dá para ligar e mostrar-vos as funcionalidades pois é muito fofo aqui já temos também tipo as tomadas which is great falta só a ventoinha e as luzes e temos obviamente a sanita falta o tempo com essa última coisa aqui já tínhamos isto metido pela última vez falta pôr o toalheiro que já comprámos também o toalheiro elétrico falta pôr ali daquele lado não vale a pena ver porque não tem lá nada e já temos também a base dos falta só tipo a caixa digamos assim isto aqui está mesmo nos finalentes esta casa de banho entretanto a pequenina já teve alguns avanços desde o último vídeo temos aqui o pequeno pronto a pequena tá bué giro este chão e esta parede eu devo dizer que acho que nós no termos brilhante fez toda a diferença acho que conseguem perceber que a cor é mais ou menos a mesma eu estou a pôr a lanterna para ver se vê um bocado melhor a cor é mais ou menos a mesma que estava cá só que a outra que estava cá era matte e esta é brilhante então pá não sei porquê ambos achamos que dá outro ar à casa de banho não sei se tem um ar mais elegante mais amplo maior não sei por algum motivo reflete mais a luz e gostamos imenso pronto como veia para além obviamente do chão e da parede e do teto faltam as luzes não é? não sei se estas que eles têm aqui já são as finais ou não estas penduradas not sure e temos a base de luz já ali em baixo que falta depois obviamente a cabine a sanita ao lado e depois o móvel e o espelho pronto mas isto também lá está esta casa banho é bem pequenina portanto acho que como é pequenina não será um filme não é verdade nada será um filme acho que não é para estar despachado para a sanita mas também não temos pressa está tudo ok e o chão se falta o chão as portas estão todas aqui eles já pintaram-me já dar ao menos uma primeira de normas portas todas vão ver estão aqui as portas uma duas ali naquele quarto também está a sanita está aqui obviamente mas já na verdade sem ser a cozinha e a casa banho pequena são acabamentos a cozinha falta inteira é certo a casa banho pequena falta inteira mas tudo o resto é acabamentos o chão eles dizem que não é tendo um dia mas o resto é tipo tomadas luzes portas por aí portanto olha passo uma análise se vos faço mais um vídeo acho que isto vai avançando muito rápido de repente porque eles tipo agora como são coisas mais rápidas eles a cada dia que passa tipo fazem cenas boé rápido portanto olha é isto espero que tenham gostado do vídeo tem alguma coisa a gostar de breve? espetacular tudo bem tudo bem amo a casa adoro o facto de estar tudo branco sabem esta casa é ampla sem dúvida mas o facto de ter mil cores diferentes tipo o amarelo, o verde, o azul, o quarto vermelho tipo não sei tinha uma era mais sombrio não sei o facto de estar branco é bem fixe parece que a pessoa até respira melhor aqui dentro eu amo eu amo espero que tenham gostado do vídeo obviamente quanto à bancada dentro de sugestões tipo bons materiais onde encontrar nós já fomos ao Le Roi e ao Ikea não ficou bem em nenhum não achámos não achámos nenhuma nem dentro do orçamento nem que gostássemos portanto se conhecerem algum outro fornecedor ou alguma marca ou alguma coisa aceitamos sugestões vocês vão ver este vídeo antes de nós tipo irmos resolver esta situação portanto todas as sugestões são bem vindas especialmente na zona de Lisboa e isto espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e apertar o canal e até ao próximo vídeo tchau tchau